Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e sou muito curioso pelo comportamento humano e pela forma que o nosso cérebro processa nossas emoções. No vídeo de hoje eu quero abordar a correlação entre marcadores somáticos, preconceito e conforto cognitivo. Então, se você já ficou curioso pelo tema, se inscreve aqui no meu canal e fica comigo até o final do vídeo. Antes de abordar especificamente os exemplos que eu quero mencionar aqui, gente, eu quero apenas introduzir alguns conceitos básicos. Quando eu falo de conforto cognitivo, eu estou me baseando num conceito apresentado pelo Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Conforto cognitivo é quando nós aceitamos que aquela informação é verdadeira e nós aceitamos porque essa informação é compatível com aquilo que nós já acreditamos. E o desconforto cognitivo é quando a realidade é muito diferente daquilo que nós acreditamos. Eu como trabalho com pessoas com ansiedade, com muita frequência, e até posto muito conteúdo sobre ansiedade lá no meu perfil do Instagram também, vou deixar o link aqui na descrição para quem não me acompanha ainda, convido vocês a me acompanharem lá. Todo dia tem conteúdo falando sobre ansiedade e sobre procrastinação. Mas, então, como eu trabalho com pessoas com ansiedade, as pessoas tendem a ter o que nós chamamos na terapia cognitivo-comportamental de crenças centrais. Essas crenças centrais muitas vezes são de desvalor ou de desamparo. Então imagina o seguinte, uma pessoa com sintomas elevados de ansiedade tende a ter uma autoestima baixa, tende a acreditar que ela não é capaz, tende a acreditar que ela não é boa o suficiente. Essa é a crença central dela. Ela pode acreditar que o trabalho dela não é bom o suficiente. Aí o pessoal fala na chamada síndrome do impostor, de uma forma mais leiga, mas que também é bem válido para o tema. Então a pessoa acredita que o que ela faz não é bom o suficiente, que ela não é boa o suficiente, que ela não tem valor o suficiente. Logo, por acreditar que o que ela faz não é bom o suficiente, como é que ela vai reagir quando ela recebe um elogio, por exemplo? Ela vai imaginar que aquele elogio não é sincero. Ela vai ter um desconforto cognitivo diante de um elogio. Ela vai ter uma dificuldade muito grande para vivenciar aquele elogio de uma forma positiva. E da mesma forma, o contrário. Quando uma pessoa que acredita não ser capaz, que acredita não ser boa o suficiente, recebe uma crítica, ela vai reagir com um certo conforto cognitivo, mesmo que a experiência real da crítica seja negativa. Mesmo que ela tenha um sofrimento a partir da crítica. Mas como ela já espera receber crítica das pessoas, aquela experiência de ser criticada vai gerar para ela um certo conforto cognitivo. Então esse é o conceito de conforto cognitivo. Um outro conceito que eu vou abordar aqui também é o chamado marcador somático. Eu já falei sobre o marcador somático em um episódio lá do meu podcast, do podcast Interfaces. Também vou deixar o link para o podcast Interfaces aqui na descrição. Convido vocês a se inscreverem também lá no meu canal do podcast, que é um projeto onde eu entrevisto profissionais de outras áreas da saúde. Então tem lá colegas da psicologia, nutricionistas, fisioterapeutas, dentistas. Tem uma participação do Will, que é um amigo meu, fisiculturista, falando dos desafios da disciplina de um profissional de fisiculturismo. Tem uma série de vídeos legais lá. Vou deixar o link para o canal do podcast Interfaces aqui na descrição também. Mas eu falei com o Felipe, colega da psicologia, sobre o marcador somático e a contribuição do livro O Erro de Descartes, do Antônio Damasio, para quem é profissional da psicologia. Então nesse livro, O Erro de Descartes, o Antônio Damasio, neurologista, fala sobre a hipótese do marcador somático. Que basicamente é o seguinte, segundo a hipótese do marcador somático, nós interpretamos a realidade e nós temos marcadores, nós temos mecanismos neurais, nós temos células, nós temos formas de responder a realidade que são intuitivas, ou seja, antes mesmo que aquela informação seja decodificada pelo nosso cérebro, chegue no nosso córtex pré-frontal e que nós tenhamos um sentido racional, uma interpretação racional da realidade, o nosso corpo já está respondendo àquela informação. Então, basicamente, nós reconhecemos padrões. Esses padrões, como são semelhantes às experiências que nós já tivemos, eles vão ativar mecanismos neurais. Esses mecanismos neurais vão nos fazer sentir emoções e muitas vezes nós já reagimos a isso antes mesmo de racionalizar sobre o tema. E isso tem muito a ver também com o que o Daniel Kahneman fala no livro Rápido e Devagar. Ele descreve que nós temos dois sistemas, um sistema rápido e intuitivo, que é o que comete muitos erros, e nós temos um sistema lento, que é o sistema racional. Só que como nós demoramos muito mais para racionalizar sobre um fato, o nosso cérebro evita isso. Nós temos uma tendência muito grande a tomar decisões baseado no sistema rápido, que aí nós podemos entendê-lo aqui na hipótese do Antônio Damasio como o marcador somático. Certo? Então, são dois conceitos bem descritos na literatura, que eles se complementam e servem de base para nós entendermos o nosso preconceito. Então, vou dar alguns exemplos aqui agora falando sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com um pouco mais de detalhes um exemplo que eu falei lá nos stories do meu Instagram. Quem já me acompanha no Instagram vai reconhecer aqui, mas eu acho que vale a pena essa discussão de qualquer forma. E quem não me acompanha ainda, por favor, segue meu perfil lá no Instagram, que com muita frequência eu estou dando alguns exemplos assim e correlacionando com conceitos científicos. Recentemente eu vi uma matéria que dizia 2% da fortuna do Elon Musk é suficiente para acabar com a fome no mundo. Aí o Elon Musk respondeu, olha, se vocês me explicarem como que é possível acabar com a fome no mundo com 2% da minha fortuna, eu vendo as ações da Tesla e dou esse dinheiro agora. Mas por favor, façam isso de forma transparente, para que as pessoas possam acompanhar e ver onde está sendo gasto o dinheiro. E aí parece que não foi feito ainda, enfim, mas o pessoal deve estar analisando as possibilidades, né? Mas o que uma pessoa racional faria diante disso? Bom, primeiro, quantas pessoas passam fome atualmente no mundo? Segundo, como que se dá esse problema da fome, né? Como que a gente poderia resolver esse problema da fome? Terceiro, quanto é 2% da fortuna do Elon Musk? Quarto, como distribuir isso de uma forma proporcional para que a gente possa solucionar o problema da fome? Quinto, como fazer isso de uma forma execuível, sem os possíveis desvios que, em alguns casos, numa realidade paralela, quando deixamos na mão do Estado para resolver algumas coisas, podem acabar acontecendo? Então, são algumas questões para resolver, tá? Talvez, correlacionando essas informações, algumas pessoas poderiam chegar à conclusão, olha, 2% da fortuna do Elon Musk é muito dinheiro. Esse dinheiro poderia ser utilizado para resolver algumas questões importantes, mas provavelmente não é o suficiente para acabar com o problema da fome. Até porque, muito provavelmente, a fome é um problema multifatorial que tem como uma das causas justamente as barreiras que o próprio Estado, que as leis, que a burocracia acabam criando. tanto para que as pessoas tenham acesso a produtos, alimentos, a alguns subsídios, quanto até mesmo na própria prestação de serviço. Aqui no Brasil, por exemplo, sempre que uma pessoa presta um serviço para outra pessoa, de forma, uma pessoa física, 20% desse dinheiro fica com o Estado. Então, se você contrata alguém para pintar a sua casa e ele te cobra mil reais, 200 reais fica com o Estado, se ele estiver pagando impostos como pessoa física. Já começa por aí. Agora vamos analisar como que o nosso cérebro responde de forma emocional a esse fator. E aí, a forma emocional, ela depende daquilo que nós acreditamos. Uma pessoa que ela é muito apaixonada pelo capitalismo, por exemplo, que ela defende calorosamente o capitalismo, e ela fala que o Estado é o problema e que tudo que há de ruim, tudo que vem do Estado é fascismo, tudo que vem do Estado é abuso de autoridade. Como é que ela responde ante esse problema? Ela está pré-determinada a acreditar que o Elon Musk está certo e que o Estado é o problema. Logo, quando ela lê essa matéria, com certeza, o primeiro pensamento que ela tem é se o Estado não roubasse tanto, não haveria tanta fome. Se o Estado não dificultasse tanto, se o Estado não criasse tanta burocracia, não haveria tanta pobreza. Se não houvesse tanta pobreza, não haveria tanta gente passando fome. Se o Estado permitisse o livre mercado de uma forma realmente prática, pessoas que hoje passam fome teriam mais possibilidade de trabalhar para ganhar mais dinheiro e, consequentemente, comprar mais produtos. Se o Estado não criasse tanta burocracia, se o Estado não fosse tão incompetente para distribuir alguns serviços e produtos, pessoas que têm dinheiro, mas que não têm acesso a alimentos, por exemplo, elas conseguiriam se manter com muito mais qualidade. Porque num país onde as coisas não funcionam, não adianta você ter dinheiro. O dinheiro é meio de troca. Se não tem nada de útil sendo produzido naquele país, vai fazer o que com o dinheiro? Não vai produzir comida com o dinheiro. Tem que ter uma forma de negociar de uma forma livre. Então, as pessoas que têm esse tipo de crença, possivelmente, têm primeiro esses pensamentos em relação a isso. Mas podem ter pessoas com uma crença diferente. O capitalismo é o culpado pelos problemas. Que o problema não é a pobreza, que o problema é a desigualdade. Que o problema são os bilionários. Que o problema são as pessoas que ganham muito dinheiro. Como é que uma pessoa, assim, possivelmente, reage ao ler uma matéria como essa? Ela pode reagir de uma forma muito reativa, inclusive, contra a pessoa do próprio Elon Musk. Bom, se o problema são os bilionários. E apenas 2% da fortuna do Elon Musk acabaria com a fome no mundo. E ainda assim, ele não está fazendo nada a respeito disso. Esse cara é um egoísta, psicopata, manipulador. Ele não deve existir mesmo. Sabe? Por quê? Porque a pessoa já espera acreditar nisso. Ou melhor, porque a pessoa já acredita nisso. Então, ela espera apenas confirmar a crença dela. E aí, esse tipo de matéria, para ela, gera conforto cognitivo. Ela não precisa checar as fontes. Aquela matéria está totalmente congruente com o que ela acredita. A matéria pode ser verdade, pode ser mentira. Uma pessoa racional vai pensar sobre isso. Uma pessoa que interpreta os fatos de forma emocional e intuitiva, primeiro acredita e reage, depois pensa a respeito. Então, esse é o desafio do conforto cognitivo. Qual é o grande problema que eu vejo na internet hoje? As pessoas que têm crenças totalmente opostas e que, dentro de um sistema minimamente razoável, nós temos o direito de acreditar em coisas opostas, mas as pessoas que acreditam de uma forma mais enfática são justamente as pessoas que estão compartilhando as suas opiniões na internet. Então, as pessoas que veem uma matéria como essa, elas se dividem entre as pessoas que culpam o Estado pela fome e as que culpam os bilionários pela fome. Elas começam a se atacar e aí fica só uma coisa meio reativa e pouco se pensa a respeito da forma que realmente seria viável. Então, basicamente, o que eu estou dizendo? Nós temos uma forma rápida e uma forma devagar, uma forma lenta de interpretar os fatos. Daniel Kahneman explica muito bem. Vou deixar o link para esse livro aqui na descrição do vídeo também. O que eu vejo é que essa forma rápida de processar as informações é muito valiosa. Eu já falei sobre isso lá naquele vídeo com o Felipe, que vai ficar aqui na descrição, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas lá naquele vídeo tem algumas informações que vão ser muito importantes. Está lá, eu e o Felipe explicamos por que nós precisamos dessa forma rápida. A grande questão é, nós de fato precisamos dos marcadores somáticos. Nós de fato precisamos de uma resposta rápida e intuitiva diante de algumas situações. Mas nós temos que desenvolver também o nosso lado racional. Nós temos que desenvolver também habilidades sociais. Nós temos que desenvolver, inclusive, empatia e filtros para que, apesar de eu acreditar que os bilionários são o problema da fome, ou que o Estado é o problema, e eu posso acreditar nisso, eu tenho que compartilhar a minha opinião, eu tenho que ter a liberdade de expressão para que eu possa compartilhar a minha opinião e ela possa ser refutada e eu possa corrigir possíveis perturbações na minha interpretação. Mas eu tenho que compartilhar isso de uma forma que contribua para o debate, não de uma forma que gere ofensas, não de uma forma que afaste as pessoas, não de uma forma que polarize. E esse é um grande desafio. É um desafio que nós enfrentamos, inclusive, na clínica, porque pessoas que sofrem com ansiedade tendem a ter um pensamento dicotomizado, um pensamento polarizado. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Só quero saber o que vocês acharam desse tema e se vocês têm interesse em um tema falando sobre pensamento dicotomizado. Por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo com pessoas que possam se interessar também e me sigam lá no Instagram, leonardo.seguimarães, porque lá eu falo diariamente sobre ansiedade e procrastinação. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri